Esse momento aqui é um momento de grande importância porque não representa apenas a defesa desses três mandatos que hoje são perseguidos dentro da Câmara Municipal de Natal mas representa a defesa do que esses mandatos também representam que é a luta de cada uma das categorias que são exploradas cada um dos trabalhadores que são oprimidos e explorados nesse país Foi a quarta vez, a quarta vez que eu fui ameaçada explicitamente de agressão física quando os vereadores fizeram missão à Lei Maria da Penha me alertando, dizendo que eu não poderia confiar tanto assim em uma lei porque ali dentro o meu comportamento era um comportamento que incitava o desrespeito a essa lei uma clara ameaça de agressão física dizer que existe uma bancada do CETURN dentro da Câmara Municipal não é ofensa, não é agressão, não é nenhum tipo de ataque moral ou pessoal dizer que existe uma bancada do CETURN é uma caracterização política do mesmo jeito que eles me acusaram de ser da bancada do CITOPARLE e eu disse, sou mesmo sou da bancada do CITOPARLE, sou da bancada do CITOPARLE, sou da bancada do CITOPARLE, sou da bancada do CITOPARLE e admito, admito todas as posições políticas que nós adotamos ali dentro agora, se os vereadores adotam as suas posições e não são capazes de admiti-las não são capazes de assumi-las, não sou eu que vou me responsabilizar por isso nem sou eu que vou me calar, porque eles não têm coragem de dizer que são da bancada do CETURN são da bancada do CETURN sim e eu não estou dizendo que eles estejam recebendo dinheiro para isso não porque eu não recebo um centavo para ser da bancada do CITOPARLE, 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 para ser da bancada do CITURN, do CETURN, do CETURN LGBT e contra o machismo não recebo um centavo para isso, estou em todas essas bancadas e tenho orgulho de dizer se eles não têm orgulho da bancada que ocupam, que se retirem dela agora, não vai ser pela tentativa de criminalização dos nossos mandatos que é uma tentativa inclusive nacional estejam alertos companheiros, estejam atentos que o que acontece hoje aqui em Natal é um reflexo é apenas um pedaço muito pequenininho do que acontece hoje no Brasil que é a tentativa de criminalização dos movimentos sociais é a tentativa de calar as nossas vozes e contra isso, nós estamos aqui hoje reunidos para dizer a porvezia dessa cidade, que eles não passarão dizer aos machistas dessa cidade, que eles não passarão dizer a cada um que tenta calar as nossas vozes que só vão conseguir fazer isso, se fizerem o que estão ameaçando se fizerem o que estão ameaçando, que é de nos eliminar fisicamente ou de nos agredir, ou de me deixar calada como eles estão querendo fazer enquanto eu tiver nós, enquanto eu estiver dentro daquela câmara enquanto tivermos os nossos mandatos e que eles não forem caçados eu vou continuar falando, nós vamos continuar falando porque essa é a nossa oportunidade não estamos a ver não estamos a ver para conciliar os interesses nem para andar de mãozinha, dali e da pinha nas costas porque a história da luta de classe já mostrou que é impossível conciliar o interesse dos trabalhadores com o interesse da burguesia e não é esse o nosso papel ali dentro portanto, se estão incomodados, vão se incomodar muito mais porque a nossa disposição para a luta está apenas conversando muito obrigada pela oportunidade de vocês Obrigada 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 Obrigada